Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória, notícias importantes, notícias bombáticas, tenho uma bomba do Vitória, notícia bomba. O Vitória está atrás de treinador, então o Vitória está no mercado. Geninho só quer assumir na Série C, então o Vitória quer um nome para treinar a sua equipe. E o Vitória está próximo de fechar com o treinador. Quem deu essa notícia? Arena Rubro Negra e o jornalista Anderson Matos, que uma fonte afirmou a ele que esse treinador está próximo de fechar com o Vitória. Esse treinador é dado cavocante. E eu fiz um vídeo atrás falando que o Vitória estava negociando com o dado cavocante. Ninguém acreditou, mas o Vitória está próximo de fechar com o treinador dado cavocante. Dado cavocante que é acostumado a treinar time sub-20. Dado cavocante que chegou à final do campeonato baiano em 2020 com o time sub-20 do Bahia e ganhou na final do Atlético de Alagoinhas. Dado cavocante treinou o rival do Vitória, o segundo maior do Nordeste na Série A, mas foi demitido. Mas o maior do Nordeste é o maior do Nordeste é o Vitória, após dado cavocante está próximo de fechar com o Vitória. Então, se dado cavocante vai fechar com o Vitória, parece que Geninho não vai vir para o Vitória. Dado cavocante, ele deve ser o treinador do Vitória no campeonato baiano e na Série C. E vocês, preferia como treinador, vocês preferiam dado cavocante ou Geninho? Quem vocês queriam como treinador do Vitória? Dado cavocante é um treinador bom, sabe treinar garotada. Geninho é um treinador experiente, que já tem uma certa bagagem. E aí, será que dado cavocante vai dar certo no Vitória? Dado cavocante, que já treinou Fortaleza na Série C, já treinou Pai Santo na Série C. Então, dado cavocante, dado cavocante já está acostumado com esse tipo de competição. Mas o Vitória está próximo de anunciar o treinador dado cavocante. Mas o Vitória pode contratar. O Vitória pode contratar até dezembro, o final de dezembro. Pois o Vitória ainda tem mais dez dias para contratar. Então, o Vitória pode ir ao mercado e o Vitória pode contratar. O Vitória, pagando a dívida de Valdebo e Boca Junho, o Vitória pode contratar em 2022 até não querer. Mas, não pagando, o Vitória pode contratar até o final desse mês. Hoje é 19, então o Vitória pode contratar até o dia 30 desse mês. Então, o Vitória pode contratar. Ah, o Vitória ainda está negociando com o lateral Ivan. Então, Ivan, lateral do Goiás, ainda pode vir para o esporte, o clube Vitória. Só que tem algumas pendências. Se resolver essas pendências, o lateral Ivan do Goiás pode vir para o Vitória. Então, o lateral Ivan do Goiás pode ser também o novo reforço do Vitória. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!